Nos dias quentes, Fernanda já sabe o que fazer antes de suar a camisa. Beber muita água para poder hidratar o corpo, assim de 3 a 4 litros por dia, principalmente malhando, que a gente sua mesmo e acaba desidratando, então tem que estar sempre hidratada. E muito bem hidratada. Com a alta temperatura, os cuidados com a desidratação devem ser redobrados. Para quem pratica algum exercício, seja ao ar livre ou em academias, é preciso ingerir uma quantidade de líquidos superior a 2 litros por dia. Se a gente se expõe a uma temperatura muito alta, naturalmente isso já faz mal para o organismo. Durante a atividade física, a gente tem um aumento da temperatura corporal, o que agravaria ainda mais os efeitos dessa temperatura elevada. Outro fator importante é com o ambiente. Qualquer atividade física deve ser realizada em lugares arejados. A gente sempre indica os melhores horários, que é o horário da manhã e o final de tarde para praticar atividade física em ambiente aberto, principalmente em dias de sol ou em dias muito quentes. E dentro da academia, obviamente, a gente tem a preocupação de manter uma ventilação, de manter uma temperatura agradável e saudável. Apostar em uma dieta leve, com frutas e saladas, também precisa fazer parte do cardápio de quem se exercita. Exercícios vigorosos, por exemplo, é bem perigoso você fazer com o estômago vazio, mas evitar ficar sem comer mais de 3 horas, são as orientações gerais mais populares. E no verão especial, ingerir muito líquido, isso é fundamental.